Música Alô, muito bom dia você de casa, você que acompanha o nosso programa aqui pela TV Sim Canal 16, a partir de agora Sim Comunidade para toda a região. O programa hoje tem um monte de coisa para você que está aí acompanhando. Daqui a pouquinho no Ronda na TV também, algumas matérias importantes para você acompanhar ao longo da nossa programação. Eu quero mandar um alô especial para toda a galera que está completando idade nova. Quero falar dos aniversariantes famosos. Gabriela Duarte, completando hoje 42 anos, atriz global, que faz o maior sucesso. Está aí na tela. A Gabi também. O Walter Casagrande Júnior, completando 53 anos, comentarista esportivo da Rede Globo. Faz o maior sucesso em todo o Brasil. Também o Vitor Chaves, 41 anos, cantor e compositor da dupla Vitor e Léo. Está aí na tela. E os nossos aniversariantes. Você de casa, que é a pessoa mais importante, que Deus lhe abençoe, dando muita vida, paz, saúde e alegria. Primeiro eu quero falar da minha mãe, a dona Marlene, que hoje faz aniversário. Mãezona, um beijo bem gostoso. Que Deus te abençoe, dando muita vida, paz e muita saúde. A minha mãe, que inclusive não gosta de tirar foto, não tem nenhuma foto dela para a gente poder mostrar aqui. Mas dona Marlene, um beijo bem gostoso para a senhora aí. O Helder Catarino, mora no bairro Interlagos, está aniversariando hoje. A Diane Gotardo Gomes, completando 29 anos, do bairro Novo Horizonte. A Marinete Domingos Galdencio, 46 anos, lá do querido bairro Shell. Também a Glaucieli Fregona Vansini dos Santos, que mora no bairro Interlagos. E Conceição Bóbio, minha amiga Conceição, lá do bairro da Conceição. Um ótimo dia, seja muito bem-vinda. Deus que te abençoe. Parabéns e felicidades. Aniversário antes do Facebook. Quem interage conosco aí pelo Face, dentro do programa Renato Rangel. Também através do Sim Comunidade, Sim Comunidade 2, programa Renato Rangel da Rádio Cultura. Você pode participar e interagir conosco. A Aline Messias, coloca na tela, vaqueira, show de bola. Também a Márcia Adriana, está aí acompanhando o programa. A Marinalva Nascimento, está aniversariando. A Aparecida Barbosa, Raquel Dionísio, a Maria Rosinete. Também a Yasmin Prat, completando Idade Nova. Sidinalva Pinheiro, Eliane Dadalto e também o Walter Negrelli, meu amigo Walter. Gente de primeira qualidade lá na Guarda Municipal, aí acompanhando o nosso programa. Um abraço muito especial para todos vocês que estão interagindo conosco. Documentos encontrados. Gente, olha, a comunidade, o pessoal tem ajudado a gente a poder passar para os nossos telespectadores, aquelas pessoas que às vezes não acompanham e não tiveram a oportunidade de ver, as pessoas que estão com os documentos conosco aqui. O Damião Silva dos Santos, você de casa pode ajudar a identificar o Damião e dar um toque nele aí. Também Daniel Ferreira de Jesus, RG Identidade, RG Identidade, os dois com o RG Identidade. Eu quero falar da nossa coleta. Atenção, a Prefeitura Municipal de Linhares faz um trabalho de coleta de entulhos durante toda a semana e a gente aqui como ajudador da administração, ajudador da comunidade, a gente divulga para que você de casa possa ficar atento aí. Atenção, nesta sexta-feira a coleta está sendo feita no Centro e Bebedouro, tá? E no sabadão, atenção, em Rio Quartel, Regência e Pontal do Ipiranga. Então você de casa que está aí acompanhando o programa, coloque o seu entulho, pode trazer para mim aqui agora, pode colocar o seu entulho aí para a Prefeitura recolher. Eu quero falar dos nossos eventos, está chegando o final de semana. Ah, falando no final de semana, sábado agora tem um sabadão especial do Sim Comunidade com matérias, as melhores matérias da semana. Você acompanha de seis a sete da noite aqui na TV Sim, o nosso programa de sábado especial. E os meninos, o Alain e o Samuel vão estar fazendo um som maneiro daqui a pouco, agitando, levantando todo mundo de casa aí. Ah, falando em você de casa, tira sua foto aí ao lado da TV, tira sua foto, manda para a gente, tá? Pelo zap 996-920202. Eu quero interagir com você, quero mandar aquele alô especial. Vai tirando foto, vai mandando para a gente aqui. Vamos então para os eventos. A primeira corrida Night Run que acontece neste sábado. O tiro de guerra faz 21 anos, né? Vai ser no dia 16, a partir das 19 horas, sabadão. Dá tempo ainda de fazer a sua inscrição. www.campeontime.com.br E também na loja Super Moda, ao lado da Caixa Econômica Federal, tá? O valor da inscrição, R$ 45,00. A retirada dos kits vai ser no tiro de guerra. Feira Missionária, neste sábado, com comidas típicas de vários países. É, nesse sabadão, na primeira Igreja Batista de Perobas, às 19 horas. E mais, festa de inauguração do Templo da Igreja Assembleia de Deus, sede do Ministério Madureira, dos dias 22 até o dia 24 de abril, a partir das 19 horas, com vários plenetores e cantores. Tá todo mundo convidado lá no Bairro Aviso. E ainda, tributo ao aniversário do surgimento da banda Legião Urbana. Vai ser no Garage em Pub, no Center Norte Conceição, dia 30 de abril, a partir das 10 da noite. Show de bola, né? Você de casa aí pode participar. Legião Urbana é sempre gostoso a gente poder curtir. Olha, tá vendo? Agora há pouco pela manhã, nós tivemos aqui uma manifestação de agentes comunitários. Inclusive, tá o maior furdunço ali, perto ali da Secretaria de Saúde do município. E meio-dia eles vão estar ali na Prefeitura, na Assembleia Geral. E atenção, olha, manifestação de agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias e trabalhadores da saúde. Eles saíram agora há pouco da Secretaria de Saúde e vão para a Prefeitura. Muita gente. Na ordem do dia, negociações salariais, correção da lei de gratificação, efetivação, digitação, ESUS também indicativo de greve, enfim. Você de casa que está aí acompanhando o programa, nesse momento eles estão fazendo uma manifestação em frente à Secretaria de Saúde, indo já para a Prefeitura Municipal de Linhares. Eles vão fazer uma Assembleia Geral. Pode trazer para mim? Eles vão fazer uma Assembleia Geral em frente à Prefeitura. Eu tenho aqui uma oportunidade para você que quer trabalhar. Renato, eu quero trabalhar, eu preciso de ajuda. Manda a sua foto aqui para o programa. Tá? Colocando seus dados, informações, telefone de contato que a gente dá aquele toque. Procurando emprego. O Fabiano Alves Martins, ele mora no bairro Santa Cruz. Está aí na tela o Fabiano. Renato, eu trabalho em serviços gerais, né? Eu gosto de trabalhar com serviços gerais. O telefone de contato, anota aí. Já está na tela, né? É fácil. 99806, tá? Esse daqui é o 98064645. E tem o que está na tela também. Coloca na tela para mim aí. Coloca na tela 996 920202. Esse é o nosso zap, né? Esse é o nosso zap para você interagir. Aí você pode mandar para o zap também, que a gente dá aquele toquezinho. Tá certo? 998064645. Esse é o telefone do Fabiano. Ele quer trabalhar. Daqui a pouquinho no Ronda, na TV. Já, já você acompanha. Incêndios pela cidade de Linhares marca um plantão do Corpo de Bombeiros. Tem mais, hein? Violência contra a mulher. O doutor Oswaldo Ambroso Júnior vai falar sobre esse assunto. Inclusive, vamos tratar sobre esse assunto também aqui no nosso programa. E ainda, homicídio em São Mateus, a polícia investiga mais uma morte violenta na cidade de São Mateus. Isso é muito triste, né? A gente tem que falar disso aqui no nosso canal. Mas é muito triste falar de violência e de morte. Mas é uma constante e tem acontecido muito. tanto no município de Linhares quanto no município de Soretama. E o município de São Mateus tem aparecido de forma negativa também na mídia. É o que a gente tem constatado nos últimos dias. Olha, com relação à violência contra a mulher, está pintando agora uma lei mais rígida. Inclusive, nós, né? A gente quer trazer aqui as informações porque agressor agora... É, o cara que agrede a mulher, ele tem que pagar multa. Atenção, valentões que costumam agredir mulheres, tá? São 45 as punições para agressores de mulheres e elas vão aumentar. A lei 10.517, 2016, passará a vigorar a partir do dia 29 agora e prevê... 29 de maio, né? E prevê, além de responder criminalmente pela violência, quem bater em mulher terá que pagar uma multa que vai de R$ 1.181,56 a R$ 2.953,90, tá? De acordo com o tipo de violência física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral. Traz para mim aqui o 180. Atenção, você que é mulher, né? Muitas vezes as mulheres, elas sofrem agressões e não têm coragem de denunciar. 180 é o número. Tem como colocar na tela? Coloca na tela para mim aí, produção. 180 é o número para você descarta aí. 180, central de atendimento à mulher, né? Então, são vários exemplos de agressões. E falando em agressão, eu quero chamar a atenção para um projeto de lei que nós colocamos na Câmara Municipal, tratando desse assunto. Mulheres que são agredidas, mulheres que sofrem agressões em casa, através do nosso projeto de lei que está tramitando na Câmara, e a gente está aguardando para que esse projeto vá para a plenária, para a gente poder votar. É um projeto que prevê 5% de tudo aquilo que for construído de casa popular. Exemplo, o município vai construir mil casas populares, 50 delas serão destinadas, nesse projeto de lei de minha autoria, do nosso gabinete, do gabinete Renato Rangel, 50 casas serão destinadas a essas mulheres que são agredidas em casas que sofrem. Traz para mim essas mulheres que muitas vezes não têm para onde ir. Aí por que a mulher não denuncia? Ela não tem para onde ir. Ela tem que ficar ali sofrendo, às vezes, com o marido, com o agressor, com o companheiro, e não tem para onde ir. Então, por esse motivo, nós criamos um projeto de lei, e eu, inclusive, estou aguardando para a gente colocar em plenário para votar. Eu tenho certeza que os colegas vereadores serão também, estarão votando a favor, serão favoráveis, e a gente, de certa forma, vamos amenizar. Vamos dar a oportunidade da mulher sair de casa e ir para a casa dela, e não ter que se submeter ao marido ou ao agressor. Enfim, é um recadinho que a gente manda aí para esses caras que são violentos, que maltratam a mulher, que cuidam... A mulher tem que ser tratada com muito carinho, com respeito, com educação, principalmente a esposa da gente, que é muito especial em nossas vidas. Bom, daqui a pouquinho eu tenho o Alô do Zap, e também o Solidariedade desta semana. Estamos fazendo a campanha para ajudar o programa Educar. Eu preciso da sua ajuda. É você de casa que está aí acompanhando o programa, você pode nos ajudar. Renato, mas de que forma a gente pode ajudar? É muito simples. Basta você levar alimentos, levar produtos de higiene, limpeza, enfim, qualquer coisa que você possa estar doando, leite, verdura, alimentos, leite, verdura, arroz, feijão, carne, o que você puder levar no programa Educar. Fica ali na rua principal do bairro Shell, ali já na direção da distribuidora Skol. É só você descer lá embaixo, o programa Educar, que atende a mais de 50 crianças, e o programa não tem nada. A geladeira está vazia, os freezers estão vazios. Precisamos de professores de informática, precisamos de professores para dar um reforço naquela molecada gostosa do programa Educar. Daqui a pouquinho de volta. Eu quero mandar um alô especial para o aniversariante de hoje, o Lucas Menez, né, o Lucas Menez, né, meninos? O Alain e o Samuel estão dizendo aqui, ele é cantor e vai estar aqui também se apresentando aqui no município. Alô, Lucas, parabéns. E o Célio Fernandes, completando 15 anos, está aí na tela aí o Célio, 15 anos, lá do Barra Interlagos. Renatão, manda aquele alô para mim. Eita, nós! Um abraço muito especial para o Célio Fernandes. Você de casa que está aí acompanhando o programa, deu para ouvir aqui os meninos, né, que já mandaram aquele alô. Atenção, Lucas, que está aniversariando hoje, que também vai estar se apresentando aqui no município de Linhares. Os meninos, o Alain e o Samuel, ontem, tocaram em dois lugares, né, durante a noite toda, tocando até as duas da manhã. E aí agora estão conosco aqui, o ar-condicionado em cima deles, aqui para ver se dá uma melhorada na voz, né, ficar mais rouco ainda. Bom, eu quero mandar alô, nosso alô do zap 996-92-0202. Anota aí. 9-96-92-0202. Você de casa pode mandar a sua foto. Renatão, manda alô para a gente aí. Então vamos lá. A Rose e Caislane, lá do bairro Aviso. Olha só que foto bacana, pessoal tomando aquele banho, show de bola. Também o Fábio, do bairro São José. Alô, Fabinho, o que é isso? Ô, Fábio, manda para mim aqui, bicho. Agora manda fritinho, tá? Porque eu não quero ter trabalho. A Tereza, lá do Jardim Laguna. Ei, dona Tereza. Olá, sim, comunidade. Dona Tereza, obrigado pela audiência aí, tá bom? A Raiane e o Jean, do bairro Planalto. Olha só, que legal. Também a Kenison, do bairro Nova Esperança. Cailane e Daniel, lá da Fazenda Três Lagoas. Pessoal lá curtindo o programa. Olha lá, olha que legal, que bacana. Pegou mesmo, em a moda pegou. Pessoal agora está tirando foto tudo do lado da TV. Também o Zidane, o que é isso? O Zidane está aqui no programa, bicho. Zidane, o Everton, Daphne e Luana. Lá do bairro Interlagos, querido bairro Interlagos. Alô, pessoal do Interlagos, muito obrigado pela audiência. O Josias, do Jardim Laguna. Olha lá, o seu Josias. Ei, seu Josias, valeu. O Caio, do bairro Interlagos. Seu Josias está com aquela barriguinha sarada ali, coisa e tal. Também a Karine e a Cailane, da Fazenda Três Lagoas. Olha só, que bacana, que legal. Pessoal curtindo o nosso programa. Um ótimo dia, sejam todos muito bem-vindos. Pode trazer para o Renatão aqui. Obrigado pela audiência e pelo carinho. Sim, comunidade no quadro Solidariedade, ajudando o programa Educar. E só para você ter uma ideia do que os meninos fazem lá, eles fazem tanta coisa bacana no projeto. Eles aprendem a fazer trabalhos manuais, eles se alimentam lá, tem aula de reforço. Atenção, senhores professores, a gente precisa de ajuda. 3372-3077. Uma hora da semana de vocês. Quem puder ajudar, uma horinha por semana vai ser muito importante para aquela molecada. Também professor de informática. Precisamos de professor de informática e você pode nos ajudar. Preste atenção nessa matéria. E agora nós vamos falar sobre a nossa sala de informática aqui do programa Educar. você que está em casa acompanhando. Olha a Mona Lisa, que linda, né? Legal. Bom, eu estou com a vó Maria. Vó, tudo bem, vó? Tudo bem, tudo bem. Está faltando ajuda. Está faltando ajuda. Ajuda para as crianças. Gente. Faltando a dorzinha no coração. Gente, olha. Olha, essa é a sala de informática. E que sala de informática. Poucas instituições aqui do município tem uma sala tão legal agora essa, né, vó? Então. Mas precisa de professor. Precisa de professor. O mais importante. Porque temos as máquinas, elas estão ansiosas, precisando de trabalhar. Estão precisando de trabalhar. Essas máquinas estão tudo frias. Elas querem esquentar. Né, vó? É, elas querem esquentar. E precisa ajudar essa molecada aqui, gente. Atenção, professores de informática. Uma horinha por semana. Uma horinha por semana. Duas horinhas por semana. Já ajuda muito nós aqui do programa. Vamos ajudar. E alimentos. Bastante alimentos. Pode trazer para nós arroz, feijão, carne, trigo, açúcar, sal, óleo, ovos. Ovo, ovinho frito. É bom demais, vó. Nossa, os meninos adoram. Adoram. A parofinha. Ai, meu Deus. Melhor que trabalhar. E carne. Carne de sol, carne fresca, não tem problema. Frango, né? Frango é legal. As pessoas podem ajudar com frango. Pode ajudar com salsicha, o que for. O que for. O importante... É ajudar. É ajudar. Porque... Quem é? Fazer ajuda do coração. Não falar ajudei por ajudar. É verdade. Né? Tem que vir do coração. Porque, entendeu? As crianças aqui precisam de carinho. O detalhe é o seguinte, você que está aí acompanhando o programa, vem aqui, cara. Vem aqui, você, as nossas amigos, nossos amigos aí, vem aqui conhecer, acompanhar como é que funciona o projeto, porque esse projeto é lindo, lindo, lindo. Fica aqui na rua principal do Pó do Shell, do bairro Nova Vitória, na rua principal, na rua Valdir Durão, você pode ajudar. O nosso telefone aqui é o 3372 3077, é importante, nós precisamos de professores de informática e precisamos de alimentos, né, vó? Alimentos. Para tocar o projeto. Para tocar o projeto. Nós estamos precisando de muita ajuda do Senhor. Amém. Pessoal de casa, vamos ajudar, vamos participar. Solidariedade com a vó Maria, aqui no programa Educar. Porque senão eu vou ter que fechar. E fechar nisso aqui vai fazer muita falta para as mães, para as crianças. Quantas crianças a senhora tem aqui todos os dias? Olha, agora, nessa época agora que estão difíceis, nós estamos com 50 crianças só. 50 crianças, é brincadeira. Já teve 70 aqui. Já tive 80. 80. Muito legal. Gente, vamos ajudar, vamos participar, é importante. Show de bola. Qualquer pessoa que está aí acompanhando o programa, você pode ajudar. Você de casa aí, sua participação. Você da poltrona, é você mesmo. Você pode ajudar pelo... Inclusive, pode ligar para a gente aqui. Pode deixar aqui na portaria da rádio também, da televisão, da forma que você quiser. Aqui no Complexo das Emissoras de Rádio e Televisão da Rede Sim. Vamos dar uma fuçadinha no nosso Facebook. Vamos lá. Abre o Facebook aí, produção. Está aberto. Olha lá os meninos lá. Já fizeram aquele somzinho para nós aqui, coisa e tal. Eles estão se preparando. Daqui a pouquinho vão soltar a voz. Vai girando, vai girando, vai girando, vai girando o Face. Vai girando o Face. A coleta, vai mais, vai mais, vai mais. Essa menina, ela está desaparecida. A família está preocupada. E você pode dar uma olhada lá no nosso Facebook, no Sim Comunidade, Sim Comunidade 2. Também no programa Renato Rangel, da Rádio Cultura. Isso aí são os documentos perdidos, coisa e tal. Tal e coisa. Vamos lá, traz para mim. Olha, daqui a pouquinho. Pode trazer para mim? Daqui a pouquinho, nós estamos de volta já com os meninos Alain e Samuel para fazer aquele som gostoso para nós. É rapidinho. Vai bola. Show de bola. De volta aqui no Sim Comunidade. Quero mandar um abraço especial para o Jean Lucas, lá do bairro Interlacos. Coloca o Jean aí na tela. Olha lá. Eita nóis, Jean. Aquele alô aí, brigadão. Show de bola. Está curtindo o nosso programa ao vivo. Olha lá. Camisa. É a mesma camisa que eu estou utilizando. Isso significa que ele está acompanhando agora, em tempo real, o nosso programa. Alô, Jean. Aquele abraço, Bicho. Eu estou aqui com os meninos que vão fazer um som maneiro para a gente. Alain, Samuel, essa dupla maravilhosa que faz show aí durante todos os finais de semana, mandando ver aqui pela cidade. Barzinho, me ajuda aí. Barzinho, aniversário, velório, tudo que a gente tem. Não tem esse negócio. E tudo. É o que você... Batizado. É o que você de casa tiver a fim de curtir. Olha, tem uma festa de aniversário? Chama os meninos. Tem um batizado? Chama os meninos. Manda ver aí. As pubs da vida também. Maravilha. Vamos fazer um som antes da gente... Inclusive, hoje estamos na Pub One, lá de São Mateus. Atenção, pessoal de São Mateus. Um abraço para vocês. Juntamente com o nosso amigo Leonardo. Vamos lá? Vamos fazer uma música logo de cara? Daqui a pouco a gente fala de telefone, coisa e tal. Sobe som. Os meninos Alain e Samuel fazendo aquele som maneiro. Sobe som. O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar Um pretexto, um motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto saudade Nas bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É noite, eu sozinho Minhas mãos tão começando pra ligar Final 504 pra falar Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Se a gente ficar junto ou dá um tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, 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 oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Mas já entrou o São Beto Tão perto do coração Esse é o Sim Comunidade Alain e Samuel fazendo aquele sozinho gostoso pra galera Telefone de contato Como é que as pessoas fazem pra entrar em contato com vocês? Quando eu cresci, eu quero seguir a ele, bicho A voz do senhor, velho Que que é isso? O que que você come? Dá a voz dela Rapaz, muito macarrão, né? Vamos lá Telefone de contato aí pra galera Que quer chamar a gente pra tocar É 99971-0009 Você fala diretamente comigo Então vamos lá 99971-0009 0009 Você vai falar direto com o Samuel Agora ele tem namorada, então É só pra contratar mesmo Ele deu sorte, ele tá solteiro Ele tá solteiro? Ah, tá solteiro 20 aninhos essa praga, tem, mas é grande Novo, novo pra caramba 2 metros de altura 99971-0009 0009 Agora é a hora de eu colocar eles numa fria Ixi Né? Os caras chegam aqui e eu aperto Não dou moleza Eu queria que vocês trocassem uma caipira pra gente Uma saudade caipira bem gostosa Olha lá da roça Sabe aquela saudade caipira? Vamos lá? Show Sobre o som Alain e Samuel Vamos nessa, galera De que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar Adeus Paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão eu quero voltar Ver as madrugadas quando a passarada Fazendo alvorada começa a cantar Arrei o vovão Cortando estradão Sai a galopar E vou escutando O gado beirando Sabiá Cantando No dia que te vá Eita O que você for lá pra pôr numa roça Lá chama lá Galinha caipira Atenção, pessoal Que faz aquela galinha caipira Pode chamar que a gente vai Vou levar os meninos Pra tocar pra nós A gente costuma dizer que nosso cachê É um litro de pinga, torresmo E nós estamos indo Já não tem problema Eita, nós Agora, me diz uma coisa Qual o ritmo que vocês mais gostam de tocar? Ou quem toca na noite toca de tudo? Não tem esse negócio de... Rapaz, pra ser sincero Hoje tem o sertanejo universitário Tem o sertanejo Aquele sertanejo antigo Infelizmente Infelizmente Hoje a gente tem que se render um pouco Ao sertanejo universitário Até por conta da nossa região E o pessoal gosta A aceitação do sertanejo de verdade aqui É mais baixa É mais baixa É menor, na verdade A gente mescla Então, exatamente Aí O que a gente gosta realmente de fazer É cantar sertanejo de verdade Sertanejo Sertanejo tradicional Moda de viola Mas a gente também faz o universitário O universitário Vamos curtir hoje Vamos curtir o sertanejo universitário Top aí da moda Que vocês tocam todos os dias aí Vamos lá Sobe som Alain e Samuel Eita voz O virado já tem uns três dias Vou bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da valada nessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei Mudei a roda em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou pra perfeito Em quem quer curtir Quem quer curtir balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Divide comigo O seu brigadeiro Nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da valada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a roda em meus planos O que eu tava procurando Eu achei Em você Se quer cinema Eu sou pra perfeito É cultivo A laranja Tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro E divide comigo O seu brigadeiro Nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Um, dois, três Eita nóis Rapaz, os caras Os caras são bons Estupra rateada Tocaram até as duas horas da manhã Cedinho já tá aqui na emissora Não é fácil não Eu costumo dizer que essa música é muito linda Mas aquele negócio lá de dividir o brigadeiro com a mulher Não dá certo né Não dá certo né E a mulherada E a mulherada gosta de brigadeiro Você quer fazer um carinho aí na sua esposa Na sua namorada Leva um bombonzinho Leva um brigadeirinho Exatamente Que funciona É legal E é importante mandar Você tá falando da situação da violência contra a mulher O filho da mãe Vem de bater na mulher Leva um bombonzinho pra ela Não é não? Obrigado Tá certo Tá certo Vamos lá Alan e Samuel fazendo aquele som maneiro Ô Alan O que que não pode faltar bicho Num show de vocês Se chega lá Aí os caras começam a encher o pote lá Tomar um goró Sempre tem uns caras meio Ah eu quero É As caras Qual é a música mais pedida dos caras aí Geralmente no show de vocês Como é que funciona? Tem tantas bichas Pensa em uma aí Pensa em uma aí Zezé Zezé de Camargo Zezé de Camargo Vocês tem uma do Zezé aí? Meu pai de céu Não dá pra contar aquele homem não Aquele homem É complicado né Até agora é difícil Chitãozinho Chororó Chitãozinho Chororó Uma moda bem antigona dele Vai lá Capricha Sobe som Vamos lá Alan e Samuel Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Resolvo e partir Porque é impossível Haver um romance formado por três Seria esquisito você me dizendo Agora querido chegou sua vez Receber os beijos tão divididos Entre dois amantes Ficar com você No mesmo instante Pensar que o outro Tudo lhe fez Agora a parte surpresa Não querida não Amor a três Assim não consigo E aí vai Eita nóis Essa é pra tomar pinga mesmo Pessoal que gosta do gole De tomar aquela pinga Coisa e tal Bom É nóis Telefone Vamos repetir Telefone 9 997100009 Você fala diretamente comigo Só ligar Contratar Só com Samuca 9 997100009 Vamos fazer um trechinho de uma música Daqui a pouquinho eu vou finalizar o programa Um trechinho de uma música Que é assim Um caipira Mas aquele caipira de moda de viola e tal Faz uma pra nós aí Só um trechinho Só um Só mandar um abraço Um talento da terra Que se chama Thiago Heidmann Ele é o compositor de quase todas as músicas Do nosso CD Que vai ser lançado semana que vem Opa Já tem uma música A gente pode tocar uma de vocês? Pode Então vamos lá Vamos tocar o nome do CD de vocês? Eu não sabia que estava produzindo O nome do CD é Rústico na Alta Rústico na Alta A música é do nosso amigo Thiago Vamos lá Sobe o som Alan e Samuel Essa é deles Na noitada Te chamei pra tomar uma gelada Encher a cara Outro dia não lembrar de nada Vira boa Ficar à toa Fim de semana E eu to que vive E de camarão Chapéu vive ele bota É Rústico na Alta É Rústico na Alta Curtindo na balada Virote na noitada Chapéu vive ele bota É Rústico na Alta Show de bola Show de bola Olha eu quero agradecer a presença de vocês Pessoal de casa Quem está curtindo Quem é artista Talento E é aqui da terra Ou pode ser também Das cidades vizinhas Coisa e tal Pode procurar a nossa produção 996-920202 Renatão Quer um espaço aí Procura a nossa produção Que a gente dá um espaço especial pra você aí Tá Que tem talento Que canta e tal Meninos Quer mandar alô Pode mandar alô Vamos mandar alô pra dona Maria A mãe do Samuel Alô dona Maria Um beijo pra senhora aí Pra família Meu filhotão Marcos Vinícius Também está assistindo Eita Marcão Show de bola Sua esposa Como é que é o nome dela A Eliane Ela está trabalhando agora Eliane está trabalhando Alguém tem que trabalhar Alguém tem que trabalhar Os caras O trabalho dos caras Rapaz Que é vida boa E outra coisa Dois estúdios Que dão uma força Pra nós Gigante Cleone Senador E Fernando Gonçalves Ok Show de bola Vamos nós Olha Um grande abraço a todos Salão Andrade Brigadão pela audiência Pelo carinho Valeu pessoal Tchau tchau Se bora Sobe som Vamos lá Vamos fazer o som Vai lá Tô perdidinho Você também Ser polícia Que eu separei Recentemente De paixão Eu tô doente Será que o senhor Ouro entende Tá rochadinha Os vizinhos Tão reclamando Do volume Do meu som Mas enquanto Ela não voltar Eu vou continuar Me afogando No álcool O som do carro No talo Manda multa Que eu vou pagar Mas enquanto Ela não voltar Sofrimento É mato Coração Em pedaço Compreenda Por favor O meu amor Me deixou De gramada Volta pra longe Mulher Volta não Calame não Eu vou pagar Eu vou pagar E aí